Olá amigas e amigos do Orquidário Online, recado rapidinho. Nesse próximo final de semana tem exposição da OSP lá no bairro da Liberdade. Centésima quarta exposição de orquídeas da OSP, de 15 a 17 de setembro, das 9 às 18 horas, sendo que no domingo, dia 17, encerra às 17 horas. Além da bela exposição e área de vendas, todos os dias cursos e palestras para iniciantes. O endereço é a rua Galvão Bueno, número 596, no bairro da Liberdade, São Paulo, bem pertinho do metrô São Joaquim. Presença de várias associações de orquidófilas, entre elas a SBO, Sociedade Bandeirante de Orquídeas. E vai se preparando. Em outubro, a Sociedade Bandeirante fará a sua tradicional exposição de orquídeas lá no Banespa. Essa eu não perco. Então, bora lá para a exposição da OSP, no bairro da Liberdade, encontro vocês por lá. E daqui a pouco, a gente volta.